Opa, se o assunto é autocuidado, olha a Dona Edilene tá super por dentro, viu? Esses aqui são só alguns dos produtos que ela tem de rotina com cuidados com a pele. Me conta, Dona Edilene, como é que é esse hábito pra você? É um trabalho diário, né? Começa pela manhã, quando eu limpo minha pele com sabonete específico, tonifico, hidrato, faço massagens, que eu acho muito importante as massagens. Será que esse é o segredo, hein? São 60 e... Um, prestes a 62. 61 anos, prestes a 62, com uma pele super jovem, né? Depois eu ponho o creme final, o nutritivo e, por último, o filtro solar, que não pode faltar. E o que essa rotina significa pra senhora? Ah, eu sinto minha pele muito mais saudável, viscosa, sabe? Eu acho isso muito importante, muito importante mesmo. Dona Edilene, você está de parabéns, porque esse hábito, normalmente, de fazer a limpeza adequada, tonificar a pele, hidratar, não é todo mundo que tem esse hábito hoje em dia, né? E manter isso é fundamental. Uma rotina e manter esses cuidados é fundamental pra que você tenha um envelhecimento saudável. A pele do idoso precisa de cuidados específicos, principalmente em relação à hidratação. É fundamental o hidratante corporal, principalmente depois dos banhos. Cuidado com os banhos pra não ser um banho demorado, uso de sabonete mais adequado, por exemplo, com glicerinado. Os hidratantes, você pode utilizar vitamina E, ceramidas, ácido hialurônico. Então, utilizar principalmente após os banhos com a pele ainda úmida, várias vezes ao dia. A pele, a gente envelhece também com o passar do tempo. E o cuidado tem que ser fundamental e, principalmente, desde cedo. Então, com os hábitos de fotoproteção, uso do protetor corretamente, evitar exposição solar nos horários que não são adequados, hidratação correta, fora os hábitos internos, né? Alimentação adequada, evitar bebida alcoólica, tabagismo. Isso ajuda muito no futuro dessa pele. E a senhora já tem esse hábito de cuidar da pele há muito tempo? Eu sou filha de uma pessoa muito vaidosa, que tem 79 anos e tem mais nova do que eu. Você olha, ela não tem uma plástica, tem muito menos ruga do que eu. E ela sempre se cuidou muito e passou sempre isso pra gente. Então, é um hábito que eu tenho, porque eu tenho um exemplo. E começa do sabonete de limpeza, o tônico, o serum, o hidratante, no final de tudo, o filtro solar, que também não pode faltar. O uso do fotoprotetor na infância, adolescência e a manutenção no idoso é fundamental. Normalmente, a gente pede pra o idoso frequentar mais o dermatologista, porque também tem o aparecimento de algumas lesões que podem ter risco de câncer de pele pela exposição solar prévia. O ideal é procurar o dermatologista pelo menos uma vez por ano pra avaliar essas lesões e lesões prováveis de câncer de pele. E dormir de maquiagem nem pensar. Nunca nem pensar, maior pecado. Agora, a gente tá vendo que tem todo esse cuidado em casa. No salão também tem, né? Ah, com certeza. O salão é até uma válvula de escape do meu estresse. É um momento de terapia, né? Como é que a senhora se sente? Eu gosto muito de salão. E eu acho que a gente se sente bem, porque é uma hora que a gente tá pra gente mesmo. É uma hora que a gente se dá aquele presente de ficar bem. E quando você se olha no espelho, quem é que você vê? Ah, eu vejo uma mulher mais madura, mas com uma pele maravilhosa. Gosto muito do que eu tô vendo, sabe? Eu já tenho algumas ruguinhas, assim, mas eu acho que faz parte da minha idade. Eu tô com 61 e eu nunca fiz plástica, não pretendo fazer. E eu acho que é até importante. Eu não pretendo mudar. Quero continuar cuidando, acrescentando ruguinhas, mas sempre com cuidado. A pele do idoso é uma pele mais fina. Tanto as fibras de colágeno quanto a elastina, elas são mais degradáveis pela exposição solar e pela própria idade. Então é uma pele mais seca e mais reativa. É muito comum a gente ter alguns problemas nessa faixa etária. Tanto, por exemplo, púrpuras, que são aquelas manchas avermelhadas que acontecem, principalmente com traumas pequenos. Porque é uma pele mais frágil. Então os vasos, eles são fragilizados. Então acaba que a pele, ela aparenta esses sinais de envelhecimento. Tanto manchas, rugas, linhas. Não é que a pele não vai envelhecer, mas ela envelhece mais saudável. Então você vai ter menos sinais de envelhecimento, uma pele mais firme. E diferente de outra pessoa que, por exemplo, não teve esses cuidados quando era mais jovem. E tá achando que os cuidados param por aqui? Não mesmo, viu? Aos 61 anos, a dona Adelene esbanja a disposição e os treinos não podem ficar de fora, né? Não. Olha, eu já tô aqui com a roupa de ir. Bora? Bora. Partiu. A caminhada pra senhora é uma rotina? Eu caminho diariamente, por uma hora, todos os dias. E além disso, quais são as outras atividades? Ah, eu faço pilates alternado três vezes na semana e procuro sempre que eu posso dar uma voltinha de bicicleta. O idoso estando liberado pra fazer atividade física, ele só terá ganhos. Um deles é a socialização. Vamos evitar depressão, diabetes, artrose, osteoporose. Fora isso, fortalecimento da musculatura e assim proporcionar uma qualidade de vida pra ele. O idoso, ele pode fazer qualquer tipo de atividade física. Se ele já é um idoso ativo, qualquer atividade, lembrando sempre, procura um profissional de educação física que você vai ser bem assessorado. Isso é muito bom, né? Como é que você se sente? Ah, eu me sinto livre, eu me sinto bem, eu me sinto leve, eu me sinto mais viva, bem mais feliz. Agora, pra felicidade completar ainda mais, tô sabendo aí que tem um crush, né? Virou namorado. Virou namorado. Ah, viu uma atualização. Então, não conta. Óbvio, óbvio. E foi através do Tinder. Olha aí, redes sociais. Mas aí, a senhora assimila isso, a sua boa forma, que geralmente tá ligado com a autoestima, dá esse estímulo pra esse up, pra um relacionamento? Ah, eu acredito que sim. Quando você tá se sentindo bem, tudo flui, né? Então, você tem até, a sua autoestima, ela lhe ajuda, ela te ajuda a conquistar pessoas, porque você realmente tá se sentindo muito bem. Então, fica muito mais fácil. Então, você vai interagindo, você vai procurando até se atualizar, né? E assim vai dando certo. Ai, que coisa boa. Então, vamos terminar correndo pra comemorar? Vamos lá. Tchau, tchau.